A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que em caso de exclusão de lites com sorte passivo, ainda no início do trâmite processual, sem oposição do autor, os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte excluída podem ser fixados abaixo do mínimo legal. A ação de adjudicação compulsória foi movida por um homem contra duas pessoas com o objetivo de suprir a suposta falta de outorga de escritura de três imóveis. Uma das reis requereu a extinção da ação em relação a si por ilegitimidade passiva, fato que não teve oposição do autor da ação. O Tribunal de Justiça de Goiás desproveu o agravo de instrumento, mantendo o arbitramento por equidade, pois, do contrário, o advogado receberia honorários excessivos, levando-se em consideração o valor da ação e desproporcionais ao trabalho desenvolvido, configurando o enriquecimento sem causa. No STJ, a terceira turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso da ré excluída. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, mesmo reconhecendo a possibilidade de fixação dos honorários abaixo do mínimo legal, entendeu que, no caso sob análise, a verba deveria ser aumentada para 3% sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da extinção da ação sem resolução de mérito.